Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É aquela menina que vem e que passa O doce balanço, o caminho do mar Não sou do corpo dourado, do sol de colema O do doce balanço é mais que o poema É uma missão mais linda que o chave passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Chora no ser moi que eu te aço e me chora Chora no ser moi que eu te aço e me chora Chora no ser moi que eu te aço e me chora Chora no ser moi que eu te aço e me chora Chora no ser moi que eu te aço e me chora Chora no ser moi que eu te aço e me chora Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, 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 que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. Que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei, que coisa sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL